Gestão democrática é a mesma coisa que eleição para gestores? Não, gestão democrática significa participação, professor Carlinhos. Participação como? Coletiva? Participação tomada de decisão, todos os dias. Imagina se a gestão democrática é só no dia da eleição, você vai lá e vota. Não, a participação por meio da gestão democrática se dá todos os dias em todos os processos decisórios na escola. E essa ideia de processo decisório só vai se materializar na construção da proposta pedagógica e na sua reavaliação que é cotidiana. O PPP é o principal documento da escola, nasce de construção coletiva e enseja responsabilidades individuais que no todo vão garantir a qualidade que a gente espera. Não são todos os sistemas de ensino que tem eleição, mas hoje obrigatoriamente toda escola pública deve ensejar a gestão democrática. Por isso, a Lei de Diretriz e Bases da Educação fala sobre as autonomias. Autonomia pedagógica, autonomia administrativa e autonomia de gestão financeira. Gestão democrática e qualidade social tem tudo a ver. Espaço por um controle coletivo. www.mc.e.be.com www.mc.e.be.com